Fala tropa, bora pra mais um vídeo de Free Fire, estamos aqui na ranqueada, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue Eita, nós, caí bem longe, viu, mas bem longe mesmo, danado, aqui é bom que a gente pega umas arminhas legais, vamos ver aqui Provavelmente ninguém caiu perto, né, mas... AK-47, capacete, SMG Olha, ó Eita, moleque Todo moleque, só, hein, tem um meiotão Foi, e foi, primeiro aqui, ué, nossa, o cara já tá vendo nós jogar aí, ó, ó, mais um, ó Morre, prego Os caras tão dormindo, fazer o que, né, ranqueadinha de leve Opa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E vamos atrás das kills, hein, tropa Vamos upar, vamos upar, aquela ranqueadinha marota Lembrando Todo dia da semana Menos final de semana, a gente tá jogando Fazendo live aí, a partir das duas horas Opa Livezinha bem legal, jogando com os inscritos também Quem quiser chegar, é só entrar as duas horas, depois duas e meia Uma live bem top, galera Só pra nós dar aquela Aquelas gameplay ao vivo Jogando com os inscritos, bem, mas Estamos batendo 10k de inscritos no canal Tô muito feliz, galera, agradeço de coração A todos vocês que estão acompanhando Estão aí participando Lembrando, aquele like ajuda bastante Aquele comentário, galera E vamos que vamos Estamos prata já Consegui já sair do bronze Boa Top Vamos ver, vamos ver Cara, já tô com equipamento legal Vou pra algum lugar aí que tem bastante gente Uma thread kill, né Que kill dá ponto, XP De tudo um pouco Vamos ver, ó, ninguém tá aqui ainda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Duas kills já Tem 27 ainda, viu Tem aquele rolezinho de carro Opa, achei um Foi Vai, 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 vai E morreu Triple kill pra nós Eita, o cara tava bem equipado, hein, galera Mas não aguentou Deixa eu ver aqui um kit Deu boa Ele tava muito bem equipado Vamos ver Foi, foi, foi Opa, uma missão aqui pra nós Vamos fazer, né Já vamos lá Reto nela A gente já consegue aquela chave Top Pra abrir aquele Opa, meu Deus Um formigueiro ali E vai, galera E vai Um Dois Haha Caraca Caraca, velho Ah, muita gente me atirando Que isso Prata 1 Consegui 13 pontos Tá bom, tá bom E vamos, galera Mais uma ranqueada aí, ó Acabei caindo ali Tinha muita gente Me atirando Era mais de 4 pessoas ali Tentei ainda Derrubei um Mas Não deu boa, né Não tamo de hack E nem vamos tá Vamos ver aqui Opa Agora sim, galera Já peguei uma top Já Aí, ó Essa aqui que a gente tem que Ó lá tem um Oita Tem um cara caindo ali Corre, 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 corre Cadê, cadê, cadê Toma Vai, vai, vai Toma Boa Conseguimos uma kill já Ah, é Foi, foi, foi Vamos que vamos Cogumelo top ali Já vamos pegar ele Pra recuperar bastante vida Oita Mas que carro ruim, velho Isso aí é louco Isso aí é louco, cara Deixa eu ver aqui Corre, vamos correr Ó, o cogumelo Encheu 200 de De energia ali Coronha Deixa eu ver aqui Ó, tem alguém aqui perto Bão de pistola, galera Bão de pistola Ai, ai Ai, 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 ai Caiu, hein Deixou aquele like Um capacete Eu não acertei na cabeça, galera Porque eu queria o capacete dele E é isso aí Ivo Ivo Caraca Deixa eu ver Ficha, ficha Deu boa Uma algzinha Vamos trocar, né Quero pegar Uma smg Já que a gente tá com sniper Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mochila level 3 Falta mochila Deu boa mochila Agora só falta o capacete Não Armadura Inalador Parede, gel Ai, ai, ai Vamos ter que correr Corre, corre, corre Estamos na safe Deixa eu ver aqui Tem ninguém aqui perto Pelo que eu tô vendo Vamos tacar assim Foi Ó lá Tá caindo Caca e tudo lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Token Tem que pegar bastante token, galera Tá tendo um evento aí Então Ajuda bastante também Daí a gente já dá aquele rolê Pega umas kills Pega token Aí, ó Token Ficha Tem ninguém aqui Então Vamos correr Pensei que ia perder vida Isso é louco Duas kills Vamos que vamos Vamos pegar um veículo aí Pra dar um rolê, né Deixa eu ver aqui, ó Ah, não Inclorei, véi Inclorei eu pago Pra não andar Pensa na coisa ruim, galera Agora multiplica Tá louco Aqui, ó Munição Opa Cadê, cadê, cadê Ah, certo Esse aqui eu pago Pra mim não andar, véi Ô, coisinha ruim Dá nem de quebrar Deixa eu ver aqui Opa Vamos lá pra safe Cara, tem que pegar um jeep, véi Deixa eu ver Olha, ó Tem alguém ali Ô, tô vendo coisa Não, ele tá ali Deixa eu ver Bom, se eu acertasse só uma na pinha Ai, 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 ai Porra Lá, ó Lá, ó Que isso Vai mais um, mais um, mais um Boa, boa, boa Deixa eu ver Eu não peguei o Eu não fiz a missão, galera Por isso Lá, ó Vai cair Vai cair Morreu Penta aqui, ó Deixa eu ver Carregou, carregou Correu Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Corre Duzentos e quenta de vida Duzentos e quenta de vida Deixa eu pegar Esse cogum Não é Cara Vamos pegar Opa, opa Boa, dois capas A gente acertou, véi Vamos ver, vamos ver Corre Só correr, véi Token Gelo Aí, ó É isso que eu digo, galera Depois eu vou girar os tokens lá com vocês Eu tava com 35 tokens Ajuda bastante Oi, 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 oi Aqui, ó Corre, corre Esses caras não morrem, véi Tem que acertar na perna Porque essas panelas Vamos correr Corre pra safe Que que deu Vai, 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 vai Parece um formigueiro, véi Morreu 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 Ai Que mentira, hein Oi, você pegou na cara, véi Toma Você é louco Se naquilo ali não pegou um capa Vocês viram, hein Deixa eu ver Ai, ai Toma ali Ah, tô aprendendo, galera Eita, agora tá subindo, hein Que isso, tropa Não se empolga Calma, 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 calma Ó lá Nossa senhora, véi Vai, vai Que isso, que isso, que isso Boa, boa Foi E vê Falta oito, hein Falta oito Vamos pra safe já Ai, ai, ai Será que ele correu Toma ali Caraca, véi Ai, como é que eu errei isso Ai, meu Deus Subiu o capa Toma a capa Negócio é o capa, galera Vai, vai, vai Só falta dois, véi Ah, só falta esse aqui Ah, boiá é nosso, galera É isso aí Deixa seu like, galera Se você gostou Se inscreva no canal Lembrando Pra você que quer ter um canal De muito sucesso em YouTube Link na descrição Aí, ó Quase prata 2 Fechou? Falou Tchau 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 Tchau